Nós somos os arrozeiros do Surraia, somos da freguesia do Coço, Conselho de Burux, Distrito de Santarém. Estamos aqui para vos mostrar as danças e cantares da nossa terra. Entramos em palco com as cheifeiras. E para dar continuidade à nossa atuação, de seguida, a travadinha. E para dar continuidade à nossa atuação, de seguida, a travadinha. E para dar continuidade à nossa atuação. E para dar continuidade à nossa atuação. Música 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 Muito obrigada por vosso aplauso.